Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você está vendo isso, não é mesmo? Estamos aqui novamente com notícias do lado de cá e hoje a gente está aqui com Paulo da Luz Ludovico. Paulo, o famoso Paulo. Temos muita, muita informação para ser discutida. Infelizmente, não teremos muitas notícias, vamos dizer assim, aquelas notícias da utopia, daquele mundo perfeito, porque a gente está na realidade. E aí a gente vai abordar essa realidade trazendo aí alguns questionamentos de uma cena erradíssima que teve recentemente em São Caetano, certo? Se você não é daqui. São Caetano do Sul, ABC Paulista, cidadezinha pequenininha, mas com muita coisa que a gente tenta movimentar por aqui, do lado de cá. E é o seguinte, intolerância religiosa, tempo de Oxalufan, registrou aí uma perseguição, né? Então a gente vai abordar isso com uma visão, gente, que é o seguinte, do lado de cá, já vou passar a bola para os meus amigos aqui. Somos um coletivo e a gente tem nossas opiniões, nossos fascismos, a gente vai lá, pesquisa e tal, mas nada como entender a lei de alguém que trabalha com isso, que vive isso, que pode passar isso da melhor forma. E aí o Paulo se apresenta, porque nada melhor do que ele falar quem ele é. Boa noite, Paulo. Boa noite, Douglas. Boa noite, Thiago. Axé para nós. Fala aí, Paulo. Axé, boa noite a todo mundo. Boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você acessa. Meu nome é Paulo da Luz Rodovico, eu sou advogado, formado com OAD, tudo direitinho, como mando figurino. Mas antes de ser advogado, eu sou um Ogan Calofé, de uma roça de Candomblé e Umbanda, chamo Learô, também aqui em São Caetano do Sul. Ela foi fundada há muitos anos, nós somos desde 77, estamos no mesmo endereço aqui, desde 82. Mas eu fui para o mundo jurídico principalmente por sentir falta de um respaldo de advogados, de direito, de alguém que entendesse um pouco melhor a religião a fundo e que soubesse colocar isso em lei, que não simplesmente gostasse da religião. Então, precisei estudar, precisei me formar, entrar nas comissões de direito e liberdade religiosa da OAD, para ter mais profundidade, para ter mais material, mas sem dúvida nenhuma, há vivências, experiências que a gente passa dentro de uma casa de Axé com as pessoas, com quem nos procura, conversando com as pessoas, com os amigos que estão hoje aqui nessa live, sempre enriquecem. Então, a gente consegue trazer um pouco do que é a liberdade religiosa em termos de lei, o que são as vivências dentro de uma casa de Axé, unir isso para que as pessoas consigam também se defender, essa é a palavra. As pessoas consigam se defender, consigam ter alguma base jurídica, ainda que mínima, algumas são bem conhecidas, durante a nossa conversa, elas vão ficar claras, todo mundo pode ter acesso, não é complicado, todo mundo pode se utilizar de lei para poder se defender e defender aqueles que te cercam, aqueles que você conhece, acho isso muito importante. Então, eu estou aqui hoje para falar um pouco com vocês sobre liberdade religiosa, sobre esse caso de discriminação, podemos chamar de racismo, enfim, que aconteceu aí recentemente em São Caetano com uma casa irmã, que é o Xalufan, com intolerância, com pedido de fechamento, algo que a lei não aborda, principalmente da maneira que foi feita. Eu, para chegar aqui e conversar, lógico que a gente tem que ter um embasamento e, principalmente, acho que o que vem de encontro, assim, que todo mundo deveria sempre saber, são de direitos fundamentais. E os direitos fundamentais, eles ficam ali na Constituição Federal, no artigo 5º, ele é enorme, tem acho que 80 incisos, cada um fala de alguma coisa diferente. E as liberdades, liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, e lá tem a liberdade religiosa. O inciso 6, ele fala de liberdade religiosa, liberdade de falar sobre qualquer crença, de ter qualquer crença, de não ter que se apegar a uma ou outra, de liberdade de se juntar em culto, liberdade de ter um espaço para poder cultuar. E se você não tem religião, você tem a liberdade, né, de não cultuar nada, você não é obrigado a crer em Deus se você é ateu, isso também é liberdade religiosa. E nós aqui, hoje, estamos falando sobre isso, porque a casa que foi, teve um problema com a feitura, com o fechamento, com a proibição... Paulo, deixa até eu abrir aqui, enquanto você vai falando, até para o pessoal se situar, essa questão da Constituição, gente, deixa eu abrir aqui, ô Paulo, o artigo, né, eu vou ler aqui, vou fazer uma... Aqui, ó, estamos aqui, deixa eu só dar também o salve aqui, ó, Douglas, Tiago, certo? Falem aí um oi, meninos, que a gente já vai, ó, papapá, porque o assunto é muito, o assunto é pesado, e vamos escurecer essas ideias aqui, meus amigos. Enquanto eu abro a linha. Boa noite, boa noite, tudo bom? Boa noite, todo mundo. E aí, Douglas, tudo bem? Boa noite, boa tarde, boa noite, né? Estamos aí, estamos aí, mais um lado de cá, com esse nosso coletivo, que é múltiplo, que tem como ideia explorar as ideias, e que tem como visão a justiça, por isso a gente está abordando aqui um assunto muito interessante, que nos interessa muito, que é a liberdade religiosa. Então, boa noite, boa tarde, todo mundo aí. Nossa, massa, e assim, ó, vamos lá, gente, vamos pegar essa visão, que é como foi abordado aqui. A gente tem que sempre se fundamentar em coisas sólidas, não adianta ficar a sua opinião contra a minha opinião, e eu acho aquilo porque eu já passei por isso, porque o meu vizinho, então o que a gente quer? Trazer uma informação mesmo, para você criar um senso crítico, que te ajude ou a você formar uma opinião em cima dos fatos, né? Não entrar nas lábias das fake news e das revisões e tal. E é o seguinte, se você já entrou nessa, amigão, amigona, chega com nós que a gente vai, ó, pum, vamos se desconstruindo, vamos se descobrindo. Vamos pegar aqui o artigo, deixa eu dar a visão para você, ó, Paulo. Ó, vamos lá, inciso sexto do artigo quinto, liberdade de consciência e crença, beleza? Vamos ver aqui, bonitão. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então, já que o Paulo já está dando a visão dele, Paulo, vamos lá. Vamos supor que eu sou uma pessoa que acho que tem coisa que é do demônio, tem coisa que é de Deus, tem coisa que eu não acredito. Vamos supor que eu não, sabe, eu não vou, eu não entendo o que você está falando ou o que essa lei está falando. O que que quer dizer isso? E quando a gente traz para essa questão, que eu também vou mostrar assim que você for entrando no assunto, eu vou pôr a reportagem, né, a denúncia, o que que é esse link, né, essa liberdade, dá uma escurecida aí para as pessoas que, às vezes, tem uma... não vão entender lendo aí, porque é aquele famoso juridiquês, né? Se vocês olharem, a redação da Constituição é muito clara, não tem o juridiquês, o famoso juridiquês, ela é muito direta, porque tem uma historinha bem simples até, que a Constituição de 88, que é a que a gente observa, ela é a Constituição cidadã. Teve muitas outras, mas essa, em especial, ela gostava do bem-estar do povo. A gente vivia a época de ditadura, então, quando fizeram a Constituição, ela foi muito pensada em o povo poder ter acesso. Quando você lê, assim, o Ciso VI, fica muito claro que, ah, é livre o culto, é livre o pensamento, é livre a religiosidade, você não pode atrapalhar a reunião, você não pode atrapalhar a crença. E aí, quando você falou de racismo, de intolerância, de alguém que se acha mais do que o outro, ele primeiro está indo contra a Constituição, porque ninguém, nenhuma religião é maior do que a outra. Nós não estamos num Estado em que existe uma religião dominante. Quando a gente pensar, se você pensar no Oriente Médio, aquela região perto da Ásia, enfim, Líbano, naquela região tem muito Estado, muito país, que tem uma religião dominante. ali você tem que obedecer. O nosso, não. O nosso país é livre. O nosso país, a gente chama de Estado laico, que é o Estado que não tem religião dominante. Nenhuma religião se sobrepõe à outra. Independente do tamanho. Isso é muito importante. Você pode ter um milhão de seguidores, de fiéis, de crentes, enfim, não importa. E a minha religião é ter duas pessoas. Eu tenho que ser respeitado da mesma maneira. Não é questão de número. É questão de liberdade. E, Paulo, pegando a denúncia que foi feita, pegando a... Essa situação horrível, que é surreal a gente pensar nisso em pleno 2020, até para os meus amigos poderem trazer as questões. que, assim, gente, a gente vai falar de São Caetano aqui para que a gente faça duas coisas. Um, você entenda também essa realidade ou questione na sua quebrada, na sua região, na sua localidade, para todos os tipos de entendimento aí. E outra, para que a gente que é daqui da região de São Caetano ou da cidade consiga entender até que ponto isso é uma coisa que está ali ultrapassando as liberdades. e independente da visão ou da escolha, as coisas têm que ser cobradas. Se é injusto, a gente tem que cobrar também, certo? Se a prefeitura fez alguma coisa errada, a gente tem que falar o seguinte, vamos ver a justiça. E eu tenho certeza que o Tiago e o Douglas têm colocações nesse sentido. Então, eu vou pôr aqui para o pessoal poder ler a notícia. E aí, meninos, fiquem à vontade aí para falar com o Paulo em relação às dúvidas que a gente quer trazer à tona aqui, beleza? Então, Paulo, vamos lá. A notícia, a gente já deu uma introdução a ela, que é o tempo de... O Xalufan declara sofrer intolerância religiosa em São Gaetano. E teve uma loja lacrada, né? E antes mesmo, aqui na prévia da live, você mesmo tinha mencionado que o delivery está permitido, né? Inclusive, a fé é o que nos move e nos garante vivo no meio da pandemia. Fala um pouco sobre essa questão aí do templo, né? Como é que você enxerga isso, tanto numa visão de um praticante da religião, quanto numa visão de um advogado que entende as leis para que isso possa ser de fato executado ou não, ou se foi um abuso de autoridade. E essa questão da loja, né? Por que não, né? Ou a vela não pode ser entrega em delivery. Fala aí, o que você achou de tudo isso? Então, quando você lê a reportagem, você vê que o fundamento, aquilo que justificaram o fechamento da loja é completamente fora do que a lei exige, porque a denúncia fala em perturbação da ordem e isso não acontece, ou pelo menos deveria ser provado para que tomassem uma medida tão extrema. E não aconteceu. Por quê? Porque o templo precisa de ser cuidado. Não dá para você, em época de pandemia, simplesmente abandonar tudo. Não posso me locomover, não posso ir aqui, eu posso ir ali. Então, vou abandonar o meu templo, a minha casa, a minha roça, enfim, porque eu não posso ir lá. Ao contrário, pode ir sim, porque você não vai estar expondo ninguém a risco, você não vai estar fazendo o culto, o que seria prejudicial, por conta da aglomeração, e a loja, menos ainda, porque o delivery foi permitido, o que não pode é aglomeração, o que não pode é abrir a loja para receber as pessoas, e se você está falando do sagrado, está falando de fé, piorou, porque a liberdade, como a gente falou há pouco, é constitucional, você não pode achar que tem o direito de fechar a loja por uma denúncia vazia, uma denúncia sem base, e proibir, de uma maneira tão feliz. E também teve uma questão dentro dessa reportagem que foi falada, que é, assim, o ápice foi ela ser lacrada, devido a essa tal suposta, vamos dizer assim, enfim, infringiu algumas questões em relação à pandemia, mas já estava fora de funcionamento, só estava com aquela circulação corriqueira como uma casa que mora, vamos supor, a gente tem muito São Caetano isso, não sei como é a nossa cidade das pessoas que vêm, mas às vezes a família tem uma casa enorme, um terreno enorme, e aí mora numa casa o sobrinho, cada um faz a sua casa, então isso também tem uma circulação grande. Agora, o que eles relatam também é a questão dos barulhos, então, mesmo dentro do horário, né, da lei de silêncio e tudo mais, eles também relatam além desse ápice que foi ter sido lacrada sem estar com funcionamento normal, né, também sempre o atabaque, o tambor. É muito triste, sabia, quando a pessoa faz essa comparação com as religiões de matriz religiosa e coloca o barulho como um limitador, como se o barulho fosse algo prejudicial. Não é segredo nenhum, qualquer pessoa que tem acesso a isso, que muitas igrejas evangélicas fazem muito barulho também. Aliás, fazem barulho pela forma que é feito o culto e fazem barulho pela quantidade de pessoas que se juntam. Então, o barulho existe, lógico, as normas legais que não podem ser infringidas, mas ele tem que ser real, constante, tem um limite de decibéis a ser tolerado, não é um barulho pontual e as roças, elas não estão, os terreiros, eles não estão trabalhando, não estão praticando, por isso que eu falei que para fechar a loja da maneira que foi, você precisa de prova, você não pode simplesmente por uma denúncia de alguém que não gosta da religião usar um artifício não comprovado para fechar. O delivery está liberado, a gente comentou há pouco sobre isso, então, deveria acontecer algo mais grave e que você realmente comprovasse. Ficou muito claro, eu concordo com a Casa de Oxalufan que tem um preconceito ali incutido, tem sim uma situação em que foge da lei municipal de regramentos de horário, de barulho, o motivo é religioso, sim, e sem a menor dúvida, está infringindo a lei porque está infringindo a liberdade religiosa. E é isso que eu consigo ver muito claramente. Sim, sim. O Paulo... Fala aí, Tiago. Isso. Paulo, como você vê, nos últimos dados do próprio IBGE, poucas pessoas da cidade de São Caetano se declaram negras ou pardas, né? Deixa eu mandar a notícia de casa, enquanto você vai... Manda aí a notícia, Natalita. Vai formulando enquanto eu mostro que a galera já vê. Você acha que... Você acha que... Tá bom, obrigado. Você acha que isso é fundamental, a questão até racial, um preconceito além do que... da religião, né? Uma questão... Ah, por que? Por que isso é de preto? Por que? Ah, isso faz muito barulho. Você acha isso um elemento que impulsiona as pessoas a agir dessa forma? Com preconceito, com olhar de distinção, ah, isso não pertence? Mesmo sabendo, né? Você sabe tanto quanto eu que agora tem bastante... Bastante pessoas... É diverso, principalmente na Umbanda. Hoje, cada vez mais, está diversa. Não tem mais só preto ou só branco ou... É... Muito plural. Mas você acredita que a questão da origem e das pessoas não se sentirem pertencente ou a negro, ou a pardo, ou minimamente ser... Respeitar o próximo? Você acredita que isso é um fator que amplia essa discriminação? Eu acho que sim, Tiago. Eu concordo com você, com as suas palavras e assino embaixo se precisar como advogado, porque tem uma coisa muito ligada a uma à outra. É impossível de dissociar. O Brasil, ele foi construído sobre bases negras escravas, né? O preconceito com o negro vem desde sempre, não é uma coisa atual. Foi colonizado dessa maneira, foi desenvolvido dessa maneira. Nós chegamos aí a 132 anos de abolição e sem direito social para o negro. Se ele não tem o mínimo que seria educação, saúde, moradia, a religião dele segue a mesma linha, porque queiram ou não queiram, gostem ou não gostem, as religiões são de base africana. O candomblé é uma religião tipicamente africana, veio com as bases de lá. A Umbanda nasceu aqui no Brasil, mas tem como base o espiritual que veio do candomblé. Então, são religiões de negros que nasceram de negros e o preconceito, tudo aquilo que a raça viveu desde a escravidão até agora e a religião ter origem no negro colabora com sim e muito para a aceitação. eu odeio esse termo aceitação, mas para a sociedade ver como uma coisa natural, ela tinha que pensar também o seu lado preconceituoso. Isso é fato, é verdadeiro, acontece, está ligado um ao outro sem dúvida nenhuma, porque as religiões são de matriz africana, elas vêm do gueto, elas vêm da periferia, elas vêm do mundo à parte da sociedade comum e elas sofrem o preconceito duas vezes, elas sofrem o preconceito pela falta de informação, as pessoas muitas vezes não conhecem a religiosidade, o que acontece dentro de uma casa, ouvem muita história e acham que todas são reais, muitas fazem o menor sentido, liga isso ao negro, à situação de preconceito, à margem da sociedade, fatalmente acontece um ato intolerante, seja com a raça, seja com a religião e principalmente com os dois, o atabaque, o tambor, enfim, todo o tipo de som que é produzido na religião afro, ela vem mesmo do negro, o negro sempre foi muito musical, a cultura negra africana, ela é musical, ela é alegre, ela é divertida, ela tem música, ela sempre foi assim, as bases religiosas também estão então eles juntam as duas coisas, Tiago, eu não tenho a menor dúvida que o preconceito, o fato de ser religiões vindas nos negros, colaboram demais para um tipo de tolerância como a gente viu aí acontecendo. A gente estava até falando antes de você entrar, até vou passar para o Douglas que o Douglas tem, mano, é isso, a gente quer só integrar e a ideia, gente, a ideia é colorida, a ideia tem que ser nossa, a questão não é cor, a questão não é gênero, não é opção sexual ou nada disso, a questão é você é humano ou não, meio que uma coisa mais, mas a gente tinha falado, Douglas, vou te falar e passar essa bola, e o quilombo de São Caetano? Traz aí para o Paulo a questão, porque teve, né, Douglas? É, teve, teve, em São Caetano um dos primeiros, um dos primeiros quilombos do Brasil, né, aqui na região da Fundação, na Igreja Antiga da Cris, nós tivemos, mas o que eu queria perguntar para o Paulo é o seguinte, a gente está diante de um fato, né, a gente tem uma atitude aí que talvez não tenha sido correta, eu gostaria de saber dentro, se existe alguma organização que possa defender essas casas, né, se vocês têm alguma associação, alguma, 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 algum ente institucional que possa de uma forma representativa defender para a gente assim, minimizar ou atenuar essas, essas coisas que acontecem. É, existe sim, existe sim, as federações umbandistas, aliás, tem uma aqui, se chama Federação Ubandista do Grande ABC, e ela tem sede ali na Visconde de Inhauma, é uma federação de muito tempo, é bem antiga, existe outra em São Bernardo, no Indiadema, que eu conheço, existe algumas em São Paulo, os centros de Umbanda, principalmente, eles geralmente são filiados a algum tipo de federação, para que haja uma organização, uma proteção, mas aí vai um adendo, vai um parênteses, ainda que elas existam, elas são cogentes, elas não são muito atuantes quando se fala de proteção, porque elas são organizadas para que os terreiros tenham legitimidade, para que possam agendar alguma festividade, mas na hora da proteção, elas não são tão firmes, não tem um departamento específico que proteja as casas, lógico, quando acontece algo como aconteceu no Xalufan, você pode falar na federação, pedir a eles um apoio, para que eles te encaminhem, os melhores caminhos, mas falta ainda essa organização de ter um departamento, ter alguém que cuide exatamente do problema jurídico, quando houver algum abuso, quando houver algo que fuja da legalidade, ou melhor dizendo, da abusividade, aquilo que vem é ser abusivo, que precise de uma proteção imediata, algo que seja forte, pujante, que não demore para acontecer, porque é uma agressão. Infelizmente, as federações não têm isso tão organizado, mas existe, elas estão aí, elas funcionam, elas tentam dar um apoio, uma proteção, só falta isso, ter algo mais firme, quando acontece um caso grave, como esse que aconteceu na Oxalufan, você acionar e se sentir protegido 100%, ter alguém que vá lá contigo, que se desloque, que vá à prefeitura, entre com uma liminar se for o caso, sabe, ir a fundo para não deixar aquela sensação de eu tenho uma proteção, mas só até certo ponto. Eu acho que isso é fundamental. Sim, e até trazendo aqui... Pode falar, Douglas, por favor. A gente discute muito isso aqui, Paulo, essa função de representação, é preciso que a sociedade entenda que é necessário se organizar, ter representação, a gente vê, por exemplo, nesse assunto de reuniões, talvez algumas outras estejam muito melhor representadas, porque participam muitas vezes politicamente, e o fato de você ter representantes políticos, tem mais... Espera aí, que já volta. A força para fazer inclusive valer o suficiente. É que travou. Daí a importância da representação e da... Isso, deu uma travada, eu estava falando da representatividade, dessa importância, que deu uma travada no seu vídeo. Ah, tá ok. Eu estava dizendo que a gente vê, por exemplo, que algumas religiões já têm essa força, porque elas têm uma atuação inclusive política, né, o que leva a uma defesa maior dos interesses. E a gente fala que a gente tem representantes, eleja, ou apoie, ou se organize de uma forma mais representativa para que esse tipo de coisa não aconteça. Douglas, eu concordo contigo, seu vídeo está travando um pouquinho mesmo, mas a gente conseguiu compreender, sim. E precisa, eu concordo muito contigo quando a gente fala da força de algumas religiões. Vou usar só dois exemplos, sem muito, sem puxar sardinha para lado nenhum, a Igreja Católica sempre foi muito forte, sempre foi, desde a origem de todos os tempos, lá de Jesus Cristo para cá, ela sempre foi muito organizada, existe um Estado, o Vaticano é um Estado, então mais organização que isso não é possível, é uma religião que tem no mundo todo, e não estou discutindo nem dizendo aqui de ser uma força ou de ser errado, ao contrário, acho que tem que ser, ser religioso é sempre muito bom, e ter respeito é melhor ainda. Mas aqui no Brasil, por exemplo, a gente vê no Congresso bancadas evangélicas, formadas só por deputados evangélicos, e não é um deputado, nós estamos falando de uma bancada, e bancada tem força política, você consegue aprovar muita coisa através das bancadas, você consegue influenciar muita gente através de uma bancada, e falta, pelo menos, o representante nas religiões de matriz africana, seja ela umbanda, seja candomblé, seja tambor de mina, seja qualquer uma, até as religiões espíritas de mesa branca, quando tem um representante, dificilmente ele aparece com essa bandeira, e eu concordo, precisa força, precisa organização, e até daria um passinho atrás quando a gente vai lá na frente, pensando em congresso, pensando em representantes, vamos pensar em São Caetano, a gente não tem um vereador com chances reais de ganhar e trazer essa bandeira aqui, e nós estamos falando de uma cidade com 200 mil pessoas, 200 e poucas mil pessoas, com 150 mil eleitores, mais ou menos, aqui a gente já não tem um representante simples, um vereador que fosse, que dirá um congressista, muito mais distante da nossa realidade, e outra, um passinho atrás ainda do vereador, o que nós estamos fazendo aqui é conhecer a lei, conhecer direitos, saber o mínimo para se proteger, saber que existe no Código Penal artigos que já te protegem sobre religião, saber que tem lei específica só falando sobre isso, e falta esse conhecimento básico, para você se proteger em primeiro plano, independente de qualquer um. Acho que isso é muito importante, para a gente poder galgar coisas maiores, para poder sair da discussão rasa e ir na discussão profunda, tentar algo maior, primeiro na sua prefeitura, aqui na vereância, tentar um deputado e crescer, enfim, com respeito, porque o que eu percebo é que as religiões de matriz africana, em regra, elas têm muito respeito com relação às outras religiões. É muito difícil você ver um caso em que alguém de alguma religião de matriz africana saiu agredindo uma outra religião invadiu um culto, proibiu a pessoa de andar com seus apetrechos debaixo do braço, carregando na mão. É muito difícil. Esses casos praticamente não existem. Não estou dizendo que não haja, mas estou dizendo que praticamente não existe. Mas, ao contrário, sempre acontece. As religiões de matriz africana sempre são açoitadas como eram os escravos de alguma maneira. e falta para nós essa consciência de lei básica, leis que nos protegem. Quando alguém vem e nos agride, nos ofende, ou entra no culto, ou quebra alguma coisa, é se proteger de verdade, através de lei, fazer denúncia, exigir o artigo ser aplicado da forma real, sabe? Com força, com peso. porque a sensação que eu tenho, talvez aí vocês possam me responder, a sensação que eu tenho é que as outras religiões olham para as matrizes africanas como se elas fossem ignorantes, como se elas simplesmente não soubessem se defender, não sabem o que falar, não tem representatividade alguma, então não precisa do respeito que a minha, no caso a deles, tem. E o que vocês acham? Ô Paulo, eu quero até trazer um elemento, o Tiago abriu o microfone dele aqui, ele vai dar, vai dar a visão dele, que assim, até para a gente ir se encaminhando, né, para o final da live, mas fiquem à vontade aí, porque está muito bom esse papo, então, quem está aí, já deixa o comentário, compartilha, porque não é sempre que a gente tem um advogado empoderado das ideias, dos fatos e com uma visão aí para, sabe, deixar aí no nosso entendimento, porque quando a gente fala de leis é o nosso direito, só que, infelizmente, nem todos têm o direito ao direito ou o acesso ao direito, então a gente está aqui nada mais do que traduzindo com a ajuda do Paulo e eu vou trazer um elemento que é o seguinte, trazer para todos vocês, né, a gente falou da intolerância religiosa, falamos do respeito, falamos da, do problema das leis, né, e aí isso tem um começo, né, Paulo, que é esse racismo estrutural que muita gente já hoje em dia ouve esse termo e fala, ai, credo, esses negros vitimistas, né, falando assim, só que quando se vai ver, é uma lei que sempre foi excludente, até 34 a gente tinha aquela Constituição que eu não poderia estar com meu companheiro, por exemplo, porque ele não é negro, e aí temos esses problemas direcionados sempre para a questão da negritude ou para as culturas negras, quando não se é direcionado o racismo, a discriminação ou até mesmo a eliminação em massa, a genocida, né, e tal, quem é suspeito e quem é apenas, né, uma pessoa que estava, tipo assim, uma pessoa era traficante e outra pessoa é usuária, né, então essa mudança, legalmente, eu queria que, sabe, o racismo estrutural está aí, ele chega no número das mulheres, né, que infelizmente acabam morrendo mais do que as mulheres brancas, se bem que nos últimos anos a gente teve um avanço aí desse tipo de diálogo, abordando esses problemas, mas a gente chega em números com mulheres, com pobres, penitenciário, religião, em tudo tem uma coisa, então, essa visão, assim, a estrutura, né, a gente gosta de levar para o profundo e aprofundando para não ficar raso, a estrutura é corrompida e como fazer, como fazer, meus amigos? Eu concordo contigo, eu concordo contigo, o tema é amplo e é maravilhoso, assim, eu partir para esse lado de entender sobre liberdade religiosa, aplicar o direito da maneira que tem que ser, porque eu senti essa falta de proteção, não só dentro da casa de Axé, mas também na vida, a gente sabe o quanto é penoso o negro contar a sua história e ter hoje algum tipo de sucesso, o quanto é difícil você ver várias pessoas negras com essa projeção nacional, está aí o Joaquim Barbosa que era ministro do STF, todo mundo surpreso com a capacidade dele, com aquilo que ele fez, e não, ele não é o único capaz, mas foi o único que conseguiu por tudo isso que você estava dizendo, a estrutura é enorme e a discussão é profunda, porque tem uma história que vem no passado que afeta até hoje, sem dúvida nenhuma nós negros e descendentes de negros que gostam de negros que abraçam a causa sofrem o preconceito de todos os caminhos, você vem lá de trás as constituições que foram feitas antes da de 88, todas elas traziam algo racista, alguma proibição, você comentou e eu me lembrei aqui, na Constituição de 46, ela fala de liberdade religiosa, mas é curioso porque ela não cita nenhuma religião e ela ao mesmo tempo diz que se você ofendesse os bons costumes você não poderia praticar, só que quem destinava, quem decidia o que eram os bons costumes em 46? Com certeza o negro não estava incluído, então as religiões americanas não podiam existir, a garantia de religião, mas excluir aqueles que não se encaixavam com os bons costumes que a sociedade preconceituosa determinava, então demorou muito para ter um mínimo de encaixe, como aconteceu agora, só que esse encaixe ele é raso, é o que nós comentamos há pouco, o encaixe é pequeno, ele não é profundo, existe muita coisa ainda acontecendo que depende de uma estrutura melhor, não só na religião, mas na educação, na formação, o social, nas oportunidades, a discussão era imensa, porque o que a gente viu... E o próprio direito, né, Paulo? Sim, o que a gente viu acontecer na Oxalofan, nada mais é que a falta de tudo isso, de educação, de respeito, de respeito social, de uma intolerância gratuita, cheia de coisas antigas, de preconceitos antigos que vêm desde a época da escravidão, então isso junta coisas pequenas como aconteceu com a Oxalofan que já não deveriam mais acontecer, né, a lei está aí e a falta de conhecimento deixa aberto, né, um vácuo para que as pessoas abusem de coisas que elas não podem, não têm direito, mas acham, simplesmente acham que podem cometer, né. legal, legal, espero aí, Tiago, eu vou dar meu tchau aqui, só para fechar antes, agradeço muito, Paulo, a sua presença aqui para a gente conversar, e façam suas colocações aí, meninos, e é isso, vamos tentar levar o mínimo de informação, compartilha, não é para ter views, não, gente, é porque realmente essas coisas não são debatidas, e quanto mais branca a cidade que você tiver, menos vai ter esse debate, e aí eu tenho um lugar de fala para falar, certo? Boa noite para vocês, bom dia, boa tarde, dependendo, e façam aí suas colocações, microfone aberto, gratidão, viu, Paulo, obrigada aqui, muito obrigada. Eu que estou feliz, eu fico feliz de participar. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer, Paulo, pelo convite, eu que convidei, muito obrigado por participar aqui das notícias do lado de cá, segundo, estou respondendo uma inquietação sua, eu acho que você tem razão, desculpa, além de faltar uma organização da sociedade, falta uma representatividade em todas as esferas, inclusive a municipal, eu acho que o coletivo do lado de cá está aí para dar voz, principalmente a todo mundo que sofre com essa exclusão de alguma forma, e só para falar um pouquinho sobre a questão de preconceito, ela é talvez é igual a um vírus, silenciosa, que as pessoas só veem depois que já aconteceu alguma coisa, e fica a reflexão aí, já que já estamos nessa mania de vírus, acredito que ela é um vírus tão perigoso quanto esse Covid aí, tá bom? Um tchau, um bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem estiver assistindo, passo a palavra agora para o Douglas, e depois, Paulo, você finaliza aí, e muito obrigado novamente, viu? Eu queria dizer que eu só aprendo com vocês aqui, foi muito para todo mundo aqui, aprendi demais, e a gente percebe o quanto a gente ainda está atrasado, tanto na busca por direitos, no próprio respeito mesmo, a gente ainda está muito atrasado, precisa evoluir demais, e estamos muito atrás ainda, vamos trabalhar, estamos aqui para trabalhar, para que a gente possa evoluir nesse sentido, obrigado Paula, obrigado Thalita, obrigado Tiago, sempre demais com vocês, e eu gosto muito de aprender com vocês. Aí, Paulo, você não sai imediatamente, não, vou fechar aqui o live com o pessoal, já pedindo o seu compartilhamento, o seu like, porque a gente quer transmitir, e passo a palavra para você, Paulo, dá o tchau aí para o pessoal, um tchau para nós, né, e muito obrigada, mais uma vez, valeu, Paulo. Eu agradeço vocês pelo convite, Tiago, obrigado pelo convite, é um prazer conhecer vocês, e poder falar um pouco sobre liberdade religiosa, sobre intolerância, sobre religião, sobre... Acho isso muito necessário, né, e ter esses espaços, a gente consegue falar a respeito, a gente consegue passar um pouco de conhecimento, tentar dividir com todo mundo os seus direitos, e que eles sejam aplicados para a nossa própria proteção, fico muito feliz mesmo de ter vindo aqui para poder comentar, espero ter outras oportunidades, fico aí à disposição de vocês e quem precisar para tentar ajudar, para tentar esclarecer e resolver qualquer problema, muito, muito obrigado mesmo pelo convite, e estamos aí, para o que precisar, para ajudar, para esclarecer, é sempre muito bom, foi um prazer sem dúvidas. Valeu, galera, valeu, pessoal, seguimos do lado de cá e seguimos escurecendo também as ideias. Tamo junto, obrigada, gente, valeu. Tchau.